Daí galerinha do YouTube, mais um vídeo do nosso dia a dia, estamos aí Vamos ver se a gente achou, safado que bateu em mim Safadinho fugiu, não tá por aí Você faz tão bonitinho, Thiago, faz o retorno aqui, que fofinho, é isso aí Valeu proibido virar da esquerda Faz o retorninho, bonitinho, cheirosinho Ô meu filho, você que anda aí, seu burro É mulher né, ô meu Deus do céu, mulher não sabe dirigir Pilota fogão minha filha Tem moleque que não nasceu pra pilotar Pilotar um carro, dirigir, pilotar uma moto Não nasceu, mas tem moleque que nasceu porque olha Nasceu, pilota melhor do que homem Se eu garanto É complicado, é muito complicado É muito complicado E aí E aí E aí E aí E aí Galerinha Estão gostando aí Da nova câmera É Novos vídeos Novos vídeos Novos vídeos Novos vídeos no canal Com o microfone E câmera nova Para nos manter assim A curva do meu trem Porcaria A curva do meu trem Meu Deus do céu Pra acabar mesmo A curva do meu trem 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 Eu tô em casa Devo ter alguma coisa na conta Não sei que tem 15, 10, 100 reais Ou deve ter que ter 20 Ou tem 100 reais Que merda Esqueci na América em casa Esqueci na América em casa Será que chove? Oh velho Tá de chove a manhã não Oh little dog Tu vai ter blitz? Estão jogando ali no bloqueirão Pulo do cat Pulo do cat Não é errado Não é errado Pulo do gatinho Tá filmando? Tá piscando? Tá gravando Tá piscando? Tá gravando Tomara que esteja gravando esse áudio Senão vai ficar fudiu da vida A ver Tchau 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 A gente tem que andar de moto, até pancada na cabeça. A gente tem que andar de moto, até pancada na cabeça. A gente tem que andar de moto, até pancada na cabeça. A gente tem que andar de moto. A gente tem que andar de moto, até pancada na cabeça. A gente tem que andar de moto, até pancada na cabeça. A gente tem que andar de moto. A gente tem que andar de moto. A gente tem que andar de moto.